O STF tomou medidas que impedem que os índios convertam-se ao cristianismo. Isso porque os índios que normalmente protestam na área política e tudo mais, são índios cristãos. Pelo menos é uma percepção que eu tive. Posso estar errado? Posso. Mas vamos ver isso daqui que está rolando. O Podemos ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para suspender a portaria da Fundação Nacional dos Povos Indígenas relativa aos Yanomamis, que torna terminantemente proibido o exercício de quaisquer atividades religiosas junto aos povos indígenas, bem como o uso de roupas com imagens ou expressões religiosas. Então assim, pra começo de conversa, o índio, o nativo brasileiro, ele é burro? Ele é desprovido de intelecto? Não. Se ele é um ser humano assim como qualquer outro, isso significa que, e se ele quiser receber uma pessoa que está lá com uma camiseta, com uma cruz, ou com alguma coisa de qualquer religião, ele pode receber. Por quê? Ele não é burro. Você está declarando que o índio não tem condição própria de defender os seus próprios interesses, de acreditar no que ele quiser. É isso que está sendo dito aqui a respeito dos nativos brasileiros. Você não pode realizar nenhum tipo de ação religiosa. Então se eu quiser pegar e levar alguns médicos, ou entregar uma cesta básica, marmita, comida, enfim, pros Yanomami, mas se eu fizer parte de uma instituição religiosa que prega a palavra do Criador, eu não vou poder. Entende? Ai, catar coquinho, viu? O partido alega que a norma, publicada isso ainda em 30 de janeiro, afronta a Constituição Federal que estabelece para todos os brasileiros e indígenas, ou não, liberdade religiosa. Então... Pô... E se o cara quiser saber a respeito do Evangelho? E se ele quiser saber a respeito de qualquer outra religião? Uma pessoa está proibida de ir até lá. Ah não, Marcos. Nesse caso, se o Yanomami quer receber alguém, ele pode. Não. Pela lei, não pode. Entendeu a lógica? Não importa se tem uma pessoa que quer ir até lá falar do Evangelho, e se tem um Yanomami que está lá parado querendo ouvir o Evangelho. Não pode. Está proibido isso daqui. No caso em análise, a portaria conjunta afronta diretamente as garantias fundamentais de liberdade de manifestação, liberdade religiosa e contrariedade ao Estado laico. Afirma o partido, na ação direta da inconstitucionalidade distribuída ao ministro Nunes Marques, não existe possibilidade de a norma continuar a existir, completo partido. O Podemos pede a concessão de medida liminar para que a portaria seja imediatamente suspensa. Então, além de proibir a liberdade religiosa, a portaria também faz uma série de exigências e proibições para quem tiver contato com os Yanomamis. Quem chegar à terra indígena deve ter o esquema de manifestação completo contra determinada doença e... Bom, algumas doenças, enfim. Ué, mas e se o Yanomami, sabendo que você não tem esse esquema completo, ele quer te receber? Como que fica? Não pode? Então, assim, ele não tem poder de escolha. Ele não é um ser humano para poder tomar as decisões a respeito de quem ele quer receber a visita ou não. É isso que isso daqui está fazendo. É isso que essa determinação está falando. Está falando que o nativo não é um ser humano. Não pode levar armas, bebidas alcoólicas. Pô, e se o Yanomami falar assim, ó meu, quando você voltar aqui, você traz aquela cachaçinha lá para nós. Eu não consumo bebida alcoólica, mas eu penso que todo mundo tem que ter direito de consumir a sua. E se ele quer receber de presente? E se alguém quer presente aí, ele quer receber esse presente? Qual é o problema? Drogas, alimentos com alto teor de gordura ou açúcar? Piadas isso daqui, né? No Congresso, o senador Carlos Viana apresentou o projeto de decreto legislativo para sustar dois itens da portaria. Justamente os que tratam da liberdade religiosa em face do ordenamento jurídico pátrio, todas as recomendações e proibições que subjulguem o exercício da liberdade e do proselitismo religioso são inconstitucionais. Portanto, merecedoras de reprimenda e rejeição. Na verdade, eu acho que quem tem que decidir o que o nativo pode receber ou não não é o próprio nativo, cara. Poxa vida! Isso daqui nada mais é do que você impedir os direitos de um ser humano. Pô, o cara é ser humano, ele pode tomar as decisões da vida que ele quiser, cara. Que coisa ridícula! Isso daqui é um absurdo sem tamanho. Isso daqui é uma atitude extremamente preconceituosa. E a gente sabe a verdade disso tudo. A gente sabe. Eu suponho que isso daí vence do feito porque normalmente os Yanomami cristãos é que causam problema aí pro governo. Você sabe? Você sabe disso? Você sabe o que acontece? Quem que protege contra o governo atual? São os cristãos. Normalmente é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais.